Chegou em Alagoinhas o aplicativo QMais, agora você pode recarregar seu cartão a bolso no conforto de sua casa. Para fazer a recarga é bem fácil, vocês vão na Play Store e baixem o aplicativo. Depois de baixar é só fazer seu cadastro. Depois de finalizar o cadastro você vai clicar em recarregar cartão transporte, vai clicar no símbolo de mais, vai selecionar a cidade, no caso Alagoinhas, vai selecionar o cartão que é Alcard e vai inserir o número do cartão, porque cada cartão é um número diferente, então vocês tem que olhar no cartão de vocês. Agora é só clicar em recarregar e escolher o valor que você quer, pode ser um valor que tem ali ou você pode escolher o valor. No caso aqui eu escolhi R$29,60. É só confirmar agora a recarga e aguardar. Depois é só clicar no carrinho, clicar em comprar agora e escolher a forma de pagamento, a que ficar melhor para vocês. Eu escolhi PIX, mas pode ser cartão de crédito, boleto e clica em continuar. Depois é só finalizar, vai aparecer essa tela, você copia e cola no seu banco e já vai realizar seu pagamento. Depois é só você acompanhar seu pedido e depois que o pagamento for aprovado, ele vai aparecer ali em finalizados. Por enquanto está pendente. O pagamento já foi confirmado e ele já está ali, finalizado. Está pronto, seu cartão já está recarregado. Agora é só passar no ônibus para sua recarga ser ativada. E aí Obrigado.